Com muita humildade me coloquei ontem, sem aço, à disposição do partido Henrique, Cristiane, hoje, o presidente aproximar para ser pré-candidato ao governo do Maranhão. Mas hoje eu quero ser ainda mais raro para vocês, para que não fiquem em dúvidas. Eu quero ser o governador do Maranhão. O governador do Maranhão, o presidente Lula, o governador do Maranhão, o governador Flávio Dino, nosso futuro senador da região. Eu quero dizer contando a vocês que, diferente do que alguns chegam a dizer, o PT não está descumprindo compromisso ou carta nenhuma. Nós estávamos lá na reunião, nós estávamos lá, eu e o deputado Zé Lula, nós assinamos a carta junto com o presidente Lula. E em nenhum momento da carta está dizendo que este campo político, liderado pelo governador Flávio, só tinha quatro pré-candidatos ao governo do Estado. O que foi dito é que nós iríamos respeitar todas as pré-candidaturas como respeitamos e que seria avaliado no momento posterior aquela pré-candidatura que seria a única do governo. E é nesse contexto que eu quero conclamar a nossa base, que eu quero conclamar os dirigentes, a juventude, as mulheres do PT, para que nós possamos apresentar a nossa candidatura como a única candidatura deste campo. A candidatura do governo, do governador Flávio Dino. Eu...